Não foi o regresso mais esperado pelo clube de rugby de Arcos Alves à Divisão de Honra, escalão máximo do rugby nacional passados 6 anos. Numa primeira parte praticamente de sentido único, o Cedulo conseguiu impor-se no terreno do Cravo, chegando ao intervalo a vencer por 28-0. A palestra ao intervalo parece ter surtido efeito nos jogadores do Cravo, que conseguiram equilibrar o jogo no segundo tempo, apesar do resultado final ter-lhe sido desfavorável, com uma vitória de 35-7 a favor da equipa do Cedulo. Na primeira parte realmente o Cedulo marcou a diferença, porque também jogou a favor do Vente. Na segunda parte aí a nossa equipa também reagiu e um exemplo disso é se fizermos parciais na segunda parte o jogo acabou por ficar empatado. Para uma equipa que regressa à Divisão de Honra ao fim de 6 anos, acho que foi um bom início, que nos perspectiva se calhar uma boa época. Apesar da derrota, o técnico do Cravo acredita que a sua equipa vai realizar um bom campeonato, procurando atingir o seu objetivo, que é a manutenção na Divisão de Honra. Música